Emulador Smart Gaga Para PC, é um dos mais utilizados na comunidade de jogadores, especialmente em jogadores Free Fire que tem um computador fraco, esse emulador Smart Luffy tem um estilo de gráfico Minecraft, e está totalmente otimizado para um excelente desempenho em computadores de poucos recursos. Não se esqueça de deixar o like se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, essa ação estará nos ajudando muito. Vamos para a instalação que é super fácil. Siga o passo a passo detalhadamente. Música 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 Tchau, tchau. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace And never really get asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side baby we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay As you fade away 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.